Durante a ida, a companhia Montevado retou o rendimento de ser trabalhador Sira. Hoje a companhia decidiu que o trabalhador Sira tenha menos salário com o vencimento do trabalhador Sira, e hoje não é o trabalhador que se estabeleceu com o serviço. Diretor da companhia Montevado, Oscar Lima, que tem razão de menos salário do trabalhador, que tem a situação atual e que tem o impacto da empresa que retou o rendimento. A empresa Sira, Nibema, que é lá, não é praticamente se usa na capital racista. Quando há pagamento dos estados, do governo, então, a sua cara com a Láquia, você tem que investir. Sira, Nibema, que é o Sanituan, investe na fata, investe na fata, não é capital. Também não há Láquia Rússica, não há funcionários para. Quando os funcionários para, agora, quando você precisa falar, você busca mais usar. Mas a companhia, Nibema, que é o Sanituan, aguentam a fata, não aguentam a fata, não aguentam para a fata. Então, não há funcionários, não é? Porque o dia que está no dia com o ano, não é, mas se diz que está no dia com a Fata, não é. Não há mais uma coisa que você consegue. Você não tem que fazer isso. Continua o serviço. Não tem que fazer isso. Então, você está fazendo acordo com o rumo entre empresários e trabalhadores. Não. Ela é 50%, uma luta 70%, 60%, depende. ... Então, automaticamente, tem que fazer isso mesmo. Não 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 tem que fazer isso mesmo. O trabalho de serviço e companhia Montevado já mudou todo no resenho. Felicitas, Borges! Jaime dos Santos, G.M.N.